Contagem regressiva, 5, 4, 3, 2, 1 A festa, a expectativa, a contagem 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 A festa, a contagem A festa, a expectativa, a contagem A festa, 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 a contagem A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. 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 Vocês, estão preparados para o que está por vir? Bom, eu não ouvi nada, DJ. Ouviu alguma coisa aí? Ó, vou perguntar mais uma vez. Vocês, estão preparados para o que está por vir? Agora é você. Vem assim comigo, ó. DJ Renato Lopes. O dinossauro do sol. 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 Seu salvo. O dinossauro do sol. O dinossauro do sol. Vem assim? Se inscreva no canal. 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 E aí 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 E aí